Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo de Free Fire. Hoje a gente vai tá falando sobre o Cubo Mágico, hein? O Cubo Mágico que a gente vai receber de graça agora no aniversário. A gente vai tá comentando também sobre as próximas skins do Cubo. Vamos atualizar essa lista aí de skins, prováveis skins que estão voltando aí do Cubo, né? Mas lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim vamos pro vídeo. Lembrando que ontem eu já mostrei pra vocês o calendário semanal, tá? O calendário com todos os eventos que vão estar chegando na semana que vem pra gente. Então já vai lá também depois e confere as novidades. Então vamos lá olhar as possibilidades de skins que possam estar vindo pro Cubo Mágico. Eu tenho aqui a lista também das que atualizaram da última vez, que foi em junho, que eles deram o Cubo Mágico de graça. Toda vez que tem Cubo Mágico de graça, a Garena vai lá e atualiza. Geralmente é assim, né? Não sei se dessa vez vai ser assim, mas provavelmente vai ser porque toda vez tá sendo. Mas então, os conjuntos que foram, foi aqui o Guardião Alado, tem também o conjunto Barra de Energia, o conjunto Doutora Sanguinária, o conjunto Paladina Bionica e o conjunto Espantalho Lodoso. Esses foram os conjuntos que eles atualizaram da última vez. Foram bastante, eu achei que seria pouquinho que eles ia atualizar e eles atualizaram bastante. E agora a gente vai ver algumas skins que ainda faltam vir pra gente no Cubo Mágico. Bora lá pra essa lista, tem até os últimos Diamante Royale, tem até os mais recentes também, que pode sim, eles podem sim tá trazendo no Cubo Mágico, como eles fizeram da última vez. Algumas das skins eram muito recentes e mesmo assim eles colocaram, tá? Vamos começar com a skin Espiando Dragão, que é o conjunto Espiando Dragão. Eu acho que ele já faz um bom tempo que veio no Servidor Brasileiro, né? Mas ele ainda nunca chegou no Diamante Royale. Tem algumas skins também que já foi do Diamante Royale e vai pra, tipo, webs events e acabam nem vindo pro Cubo, né? Talvez esse daqui seja um deles, ou talvez não. Quem sabe, de repente, a Garena vai lá e traz esse conjunto também pro Cubo Mágico. Próximo conjunto é a Labareda Indomável. Eu acho que eu não tenho esse conjunto aqui, mas tá aí na tela pra vocês verem o conjunto Labareda Indomável. Acho que ele também faz um bom tempinho aí que veio no Servidor Brasileiro. E aí, até agora também, nada dele, nada de ter voltado ainda também. Próximo conjunto, temos o conjunto Arpista do Vale, galera. Olha, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu não tenho esse também. Mas muito top esse conjunto aí também, Arpista do Vale. Eu acho que o conjunto masculino deve ter vindo em outro lugar, né? Porque a maioria das femininas aí, né? O conjunto masculino sempre tá vindo em algum outro lugar. Então, Arpista do Vale ficou dentro do Diamante Royale. Essa daí tá bem top, hein? Essa daí vale muito a pena de pegar. Temos a Guardinha Alada. Achei engraçado que da última vez a Garena atualizou e colocou o Guardião Alado, né? E o conjunto feminino que também veio por perto, assim, né? Porque acho que primeiro veio o masculino, depois veio o feminino, né? Ele não chegou, galera. Então, o conjunto Guardinha Alada ainda não tá disponível. Pode ser que ela seja... Tem grandes chances de dessa vez ser ela, né? Também temos o conjunto Fúria do Dragão. Eu acho que esse daí eu não tenho também, mas esse Fúria do Dragão, olha... Acho que esse daí faz muito tempo também que já veio, né? No servidor brasileiro e não voltou. Eu acho que ele não tinha voltado em nenhum web-evento ou caixa, né? Então, ó... Já que ele não voltou ainda em nenhum lugar assim, pode ser que esteja vindo pro Cubo Mágico também ainda. O próximo conjunto é a Vaqueira de Fogo. Esse conjunto Vaqueira de Fogo, ele faz muito tempo também. Esse conjunto Vaqueira de Fogo faz tempo, hein? Sempre que eu tô falando as possibilidades do Cubo, eu coloco esse conjunto. Porque foi do Diamante Royale, querendo ou não ainda. Sim, foi do Diamante Royale. E eu acho que ainda não voltou em nenhum lugar também. Esse conjunto é muito top, hein, galera? Muito top mesmo. E aí, até então, não voltou até agora no Cubo Mágico. Seria bem legal aí se a Garena colocasse esse conjunto no Cubo Mágico agora. O próximo é o conjunto Doni, galera. Aí, ó... Já tá em umas das atualizações mais recentes. Acho que esse conjunto veio lá pra Abril, né? Por aí. Foi por aí que veio. Foi em Março, eu acho. Acho que foi em Março que veio o conjunto Doni. E aí, pode ser que ele esteja vindo nesse Cubo Mágico também. Muito legal esse conjunto também. A gente tem o conjunto Resistência Oni. Mais um conjunto bem top. A Garena, nos últimos aí, andou atualizando com umas skins bem legais. E aí, tem esse conjunto também, Resistência Oni. Que é uma skin que tinha vindo e demorou muito pra vindo. E aí, veio no Diamante Royale. E agora, quem sabe, eles deixam agora no Cubo Mágico também. Próximo conjunto é a Seguidora da Lotus. Esse conjunto aqui. Esse aqui eu tenho, galera. Seguidora da Lotus. Aí, ó. Um dos recentes também. Pode ser que ele esteja vindo também, galera. Lembrando que isso não significa que ele vai vir, tá? Só tô falando a possibilidade. Porque sim, veio no Diamante Royale. E aí, ó. Conjunto Seguidora da Lotus. Temos o conjunto Guarda das Flores. Que aquele eu acho que eu não fiz nem questão de pegar, galera. Porque uma skin reciclada, né? Bem feinhazinha. A Garena aí já desandou, né? Mesmo assim, mesmo sendo bem ruim, eles trouxeram. E essa skin é muito feia, galera. Não tem jeito. É muito feia mesmo essa skin. Então, de jeito nenhum. Tomara que essa skin nem venha no Cubo também. Aí vai lá, a Garena. Vai lá. Só porque é feia mesmo, vai colocar no Cubo. Fica vendo, galera. Eles vão colocar essa skin no Cubo só porque é feia, assim. Uma skin bem simples, né? Eles vão lá e colocam. Aí também temos a Dama Extraplanar. Esse daí eu acho que foi, na verdade, o último, né? O último que veio, foi antes do que a gente tá agora. Foi a Dama Extraplanar. Então, tá bem recente ainda esse também. Mas quem sabe eles vão lá e colocam. Por isso que eu tô colocando aqui pra vocês. Pode ser que ele esteja vindo. E aí o último foi esse, né? Que é o conjunto Pirata Ciborgue. Então, é bem provável que ele não esteja vindo, né? No Cubo Mágico. Já pensou eles vão lá e já colocam esse aqui no Cubo? Mas não precisa, né? Porque a gente ainda tá tentando pegar no Diamante Royale. E aí, qual skin que você vai pegar? Dessa vez não teve muita skin masculina, galera. Nas possibilidades. Porque as skins masculinas eles já trouxeram no Cubo, né? Que foi poucas. Tem esse, esse. Tem o outro lá também da Tartaruga, né? Então, foram poucas que eles colocaram no Diamante Royale nos últimos meses. Tá na hora, né? De eles voltarem a estar colocando mais skins masculinas no Diamante Royale, né? Tipo, uma masculina, uma feminina. Era bom se eles continuassem como eles faziam antes. Aí, dessa vez, não teve muito. E o evento aqui, galera, pra gente pegar o Cubo Mágico. É o Jogando Pelo Estilo. Ele vai durar do dia 27 até o dia 29. Ou seja, a gente vai ter que jogar, né? Pra poder pegar esse Cubo Mágico. A Garena não especificou se vai ser em formato de fragmento. Ou se a gente vai pegar o Cubo Mágico inteiro, né? Mas, é claro, tem as duas possibilidades. Pode ser que a gente vai pegando durante esses três dias, né? No dia 27, 28 e 29. Uma certa quantidade aí de fragmentos. Até completar 100 fragmentos, né? Que é tipo, jogando as partidas. No final das partidas dá uma certa quantidade de fragmentos. Pode ser que seja somente uma missão dentro do jogo. Então, você joga minutos lá, né? Tipo, 120 minutos. Alguma coisa assim. E aí, consegue o Cubo Mágico. Pode ser que seja dessas duas formas. E a gente vai ter que realmente ver no dia. Mas, talvez, nos próximos dias vai ter algum banner. Alguma coisa explicando pra gente pegar o Cubo. Mas, não esquece, hein? No dia 27, hein? No dia principal do evento também. Que a gente vai ter outras coisas, ó. Na cápsula de heróis, a gente vai ter também o emote de graça. A gente vai ter também o Justin Bieber. Que tá dizendo dia 20, mas é dia 27, tá? A gente vai pegar ele de graça também. Então, não perde esse dia. Que é muito importante. Sempre lembrando aqui a vocês, é claro. Mas, esse daqui foi o mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual skin do Cubo você vai pegar? Ou você não interessou por nenhuma, comenta que eu quero saber. Mas, lembrando, deixa seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.